Nós sabemos que as ações de prevenção da dengue, ela não depende só, exclusivamente, do trabalho do agente de saúde, mas sim da cooperação e da colaboração da população. Dengue hoje, ela está instalada dentro dos domicílios, das residências. Cabe à população dar sua contribuição, porque nós sabemos que só a ação do agente, e o agente visita hoje, só volta daqui a 60 ou 90 dias, ela não terá eficiência se não houver por parte do morador, da população, da comunidade, fazer o seu dever de casa. E qual é o seu dever de casa? É fazer o trabalho preventivo. Todo mundo sabe, tem consciência, onde o mosquito se reproduz. Na sua caixa d'água, no seu tonel, no seu tanque, nos recipientes que ficam no quintal, e quando chove, esses depósitos acumulam água e, consequentemente, ali vai ter o foco do mosquito. Quando a gente encontrar um criador assim, tem que tratar, certo? Para eliminar o foco. Você pode. Estamos aqui em uma sucata, que por incrível que pareça, é um exemplo de sucata. Pois os depósitos estão guardados de uma forma que minimizam as possibilidades de haver foco. Mas, infelizmente, mesmo com todo esse cuidado, mas se trata de uma sucata. Nós acabamos de encontrar um foco naquele depósito ali. A metade de um carro está cortado. Infelizmente, na lataria, nós encontramos um foco até com pulpa. A pulpa é o terceiro estágio do mosquito, que o primeiro estágio é o ovo, o segundo estágio é a larva. O terceiro estágio do mosquito é a pulpa, que é uma espécie de casulo, onde o larvicida não faz efeito com a pulpa. Nós retiramos a pulpa, deixamos algumas larvas e colocamos o larvicida. Essas, então, não chegarão ao quarto estágio, que é o estágio que ela vai voar.